A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Leão formoso aqui desta cidade Brinquedo de qualidade, eu digo sem aperreio Jesus sempre está no meio da nossa rapaziada Jesus sempre está no meio da nossa rapaziada Comprado sem falta nada Leão formoso dormiu Se Deus quiser vai surgir um topador de Pará Meu povão, eu vou embora Que a minha hora chegou Meu povão, eu vou embora Que a minha hora chegou Vou passar pra Edmilson Que é poeta sambador Vou passar pra Edmilson Que é poeta sambador E aí Se inscreva no canal. 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 Obrigado pela apresentação, pelo show, pelo espetáculo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto